Quais destas hipóteses pertencem ao conjunto solução de seno de x igual a 1 terço? As respostas estão arredondadas às centésimas. Selecionem todas as respostas possíveis. Sugiro que coloquem o vídeo em pausa e tentem resolver o exercício sozinhos. Vamos pensar naquilo que nos pedem. Estão a pedir quais são os valores de x, qual é o conjunto solução, quais são os valores possíveis de x para os quais o seno de x é igual a 1 terço. Para nos ajudar a visualizar o que nos pedem, vamos desenhar um círculo trigonométrico. Este é o meu eixo dos y, este aqui é o eixo dos x, e sobre ele temos aqui o ponto em que x é igual a 1, no eixo das ordenadas temos aqui o ponto em que y é igual a 1, aqui o menos 1 no eixo dos x e aqui o menos 1 no eixo dos y. Para termos um círculo trigonométrico, temos de central na origem e vai ter um raio de comprimento 1, raio 1. E temos de nos recordar qual é a definição da função seno no círculo trigonométrico. Se tivermos um ângulo, um lado do ângulo vai ser a semirreta ao longo do eixo positivo do x, ao longo do eixo positivo do x, e o outro lado, vamos ver, este é o nosso ângulo, vamos dizer que este é um ângulo θ, o seno deste ângulo vai ser a coordenada y do ponto de interseção entre esta semirreta e a circunferência que desenhamos. Portanto, isto vai ser o seno de θ. Vou retirar esta revisão do ecrã e agora vamos pensar para que valores de x, estamos a assumir que estamos a trabalhar com radianos, quais os valores de x para os quais o seno de x é igual a 1 terço? Quando é que o y é igual a 1 terço no círculo trigonométrico? Isto aqui é 2 terços, aqui 1 terço, vemos que pode ser 1 terço em dois sítios, aqui e aqui. Então, temos dois ângulos em que... Aliás, temos dois ângulos a cada volta no círculo trigonométrico. Depois podemos simplesmente ir adicionando múltiplos de 2π para ter tantos ângulos quantos quisermos. Mas, considerando só a primeira volta no círculo trigonométrico, podemos ter este ângulo, podemos ter este ângulo aqui, ou podemos avançar e ir até este ângulo aqui. E depois podemos adicionar os múltiplos de 2π a esses ângulos para obter outros ângulos que também serão solução. Se fizermos o seno dessas amplitudes, também obteremos 1 terço. Agora, vamos pensar que ângulos são estes. Podemos usar a nossa calculadora e podemos calcular o valor da função inversa do seno de 1 terço. Vamos fazer isso. A inversa do seno de 1 sobre 3. E aqui tem de se recordar qual é o contradomínio da função inversa do seno. Vai ser um valor entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Ou seja, um valor que corresponderá a ângulos que se encontram no primeiro ou no quarto quadrante, se estivermos a pensar no círculo trigonométrico. E vemos que a calculadora nos deu, se arretondarmos às centésimas, 0,34. Então, a calculadora deu-nos este valor. Deu-nos 0,34, que é este ângulo aqui. Como é que eu sei isso? É um valor positivo, maior do que zero, mas é menor do que π sobre 2. π é aproximadamente 3,14, logo π sobre 2 vai ser aproximadamente 1,57. Portanto, isto aqui é 0,34 radianos. Mas e o que é que será este ângulo aqui? Se formos ao eixo negativo do x e subtrairmos 0,34, este é um ângulo com 0,34 radianos de amplitude. Ficamos com este ângulo, que também tem o seno igual a 1 terço. Vamos calculá-lo. Se fizermos π menos a resposta anterior, vai dar-nos, arredondando às centésimas, 2,80 radianos. Portanto, este é o 0,34 radianos e este segundo ângulo é π menos 0,34, que é 2,80 radianos. Isto arredondando às centésimas. Mas estas não são todas as soluções. Podemos adicionar múltiplos de 2π a cada uma delas. Podemos ter 2,80 mais qualquer múltiplo de 2π, ou seja, mais 2πn, em que n é um número inteiro. n é inteiro. Ou podemos ter 0,34 e adicionar qualquer múltiplo de 2π, mais 2πn, em que n é um número inteiro. n é inteiro. Portanto, o nosso conjunto de solução, vamos reescrevê-lo aqui embaixo de forma mais clara, vai ser 2,80 radianos mais 2πn, em que n, lembrem-se, é um número inteiro. E 0,34 mais 2πn, em que n tem de ser um número inteiro. Vamos ver qual destas hipóteses são pelo menos um subconjunto disto. Na primeira hipótese temos 0,34 mais 2πn para n inteiro. Bem, isso é exatamente o que escrevemos aqui. Isto é 0,34. Se o n for um inteiro positivo, vamos dar voltas neste sentido, e voltamos sempre ao mesmo ponto. Se n for um inteiro negativo, vamos dar voltas no sentido contrário, e voltamos sempre ao mesmo ponto. Isto faz, definitivamente, parte do conjunto de solução. Na segunda temos 0,34 mais πn para n inteiro. Se tivermos 0,34, e se em vez de adicionarmos 2π, adicionarmos π, onde iremos parar? Iremos parar aqui. E o seno disto não vai ser 1 terço, vai ser menos 1 terço. Portanto, podemos excluir esta resposta. Na terceira temos menos 0,34. Isto é este ângulo aqui. O seno deste vai ser menos 1 terço. Se adicionarmos um múltiplo de 2π a isto, vamos continuar a obter ângulos com seno igual a menos 1 terço. Logo, esta resposta também não está correta. O mesmo acontece com esta quarta hipótese. Vamos excluí-la. A seguir temos 2,80 mais 2πn. Isto é o que escrevemos aqui. Vamos até 2,80. E adicionar qualquer múltiplo de 2π vai levar-nos a esse mesmo ponto. Esta resposta serve. Na última temos 2,80 mais πn. Então, se estivermos aqui e adicionarmos π, vamos parar aqui. E o seno disto não vai ser 1 terço, vai ser menos 1 terço. E assim também podemos excluir esta resposta. Portanto, estas duas são as únicas opções que se aplicam. Na verdade, se a juntarmos, temos o conjunto de solução completo para a equação dada.